Mas, parte E de Parambara, eu me rei no mar E encontrei minha ressaca E de Parambara, eu tô no meu lugar Se eu me falto, eu vou ter a assar E agora eu não quero mais Não tem a minha, mas eu gosto de cá E você me traz E agora eu não quero mais Molde a minha, mas eu gosto de cá E você me traz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E eu te pedi mesmo de me soltar De me arriscar E agora eu não quero mais fazer a minha E agora eu não quero mais fazer a minha E agora eu não quero mais fazer a minha E agora eu não quero mais fazer a minha E agora eu não quero mais fazer a minha E agora eu não quero mais fazer a minha E agora eu não quero mais fazer a minha E agora eu não quero mais fazer a minha